Direita 4 longa sobre chegada e esquerda 6 longa e parar. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 30, direita 6 sobre alto longo, fecha para 4 e esquerda 5. 5, direita 5, cortar, abre longa, 30, esquerda 4 longa, abre 30, esquerda 4 e esquerda 5 extra longa sobre alto, fecha, esquerda 3, abre e esquerda 6 e direita 5, 30. Esquerda 6 longa, 30, direita 4 longa, abre, 30, esquerda 4 longa, abre, 50, esquerda 5, 30, direita 5 longa, fecha para 4. 80, manter pelo meio sobre alto, grande salto, para alto, e direita 6 extra longa. Esquerda 6, abre sobre alto, salto, 180. Direita 6 sobre alto, salto, 120. Manter pelo meio sobre alto, salto, 50. Esquerda 4 sobre alto, extra longo, fecha sobre alto. Direita 6, direita 6 sobre alto, longo, 120. Aeroportão estreito, curva, direita 1. Abre pelo meio sobre alto, curva, esquerda 1. Abre, 200. Direita 4, direita 4, extra longa, abre, 80. Esquerda 3 longa, 100. Direita 6, 120. Esquerda 5 longa, não cortar, devagar, 30. Direita 6, curva, escondida, esquerda, gancho. Abre, 200. Abre, 200 longa, 150. Esquerda 6, abre, 150. Autela, não cortar, esquerda 6, lenta, longa, 30. Curva escondida, direita 1, fecha. 120. Direita 6 longa, fecha para 5. Esquerda 4 sobre alto, salto, 100. Sobre altos, chegada à esquerda, 450. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.